E aí galera do canal Fefranco Pro, quer gravar Japões na sequência pra você ter também? Tá fazendo nada não? Vai ficar sim Não, pode começar E aí galera do canal Fefranco Pro, beleza? Se liga só, refizique na área aí ó Vamos fazer uma breve retrospectiva dos campeonatos Vamos falar um pouquinho da preparação, erros e acertos, evolução, a parte tanto física quanto mental do Rei E continuaremos trabalhando, certo Rei? Pós campeonato também E estaremos afirmando aqui novamente uma próxima preparação O Rei hoje surgiu na academia e mandou mensagem já tem uns tempos que ele queria que eu olhasse ele novamente Eu tava muito corrido E hoje calhou que deu certo aí pra gente tá dando uma avaliada nele Mas o principal objetivo que me chamou mais atenção foi que o Rei falou Meu, quero continuar subindo, você tem que me olhar E eu vou subir em Portugal E o Rei falou assim Meu, tem 9 semanas, você acha que dá tempo? Vamos ver né? Eu espero tentar competir essa daí E vai ser minha última esse ano Aí eu vou abrir um off Você acha que se você subir em Portugal você não consegue voltar no Brasil? É quase 2 semanas depois Não tem peito pra pôr a cara no Brasil? Nossa Cara, você tomei na cara né? Tomou no meio do vídeo Eu acho que dá Eu só acho que tipo assim Já tá pronto, cara? Exatamente Eu acho que se a gente seguir uma linha 2 semanas Eu acho que se a gente seguir uma linha de raciocínio Você fez 2 campeonatos seguidos pelo shape pronto né? E esse a gente teria novamente Mais 2 e 1 sabe Eu acho que você é um cara bom pra dar trabalho dentro do Brasil Independente de quais nomes irão subir aqui Entendeu? Eu acho que eu também se vier bem na sequência do Portugal Que eu acredito Você pensa em subir também? Eu vou subir também? Não, eu vou vir bem Eu vou vir bem Eu vou vir do jeito que eu sempre venho dando trabalho E acredito que pode vir quem queira aí Que não vai barrar a minha mente em relação a subir novamente Entendeu? Pode ser que eu mesmo vibreque Mas não por pessoas, entende? Sim Então Se você se sentir bem pode vir qualquer um Qualquer um Não tem problema Então assim É Você acha que Você, pessoa Você se sente bem pra subir daqui 9 semanas? Sim, porque eu não sabia que era tão pouco tempo assim É, na realidade 11 na verdade 9 semanas pra Portugal eu não sei É, Brasil Eu entendi Brasil Depois de Portugal, Brasil Se eu conseguir subir em Portugal 11 Duas semanas eu não sabia que era só duas semanas 11 semanas seria pro Brasil Exatamente porque se eu não me engano O Brasil vai ser no início de agosto Por quê? Eles estão dando a oportunidade de pontuação do Muscle Contest dentro do Brasil Ponto A pro Olympia desse ano O Olympia desse ano Ou seja, se você bate Portugal, se eu não me engano são 8 pontos ou 6, não lembro Oito Primeiro lugar, 8 Com o Brasil, 8 Baixo de 16 Que é o do Line que estão achando que vai ser 16 pontos Line up, 16 pontos Entrou, subiu pro Olympia Ou seja, os dois tiros certos Só que acho que ninguém nunca fez isso, né? Na história do fisiculturismo do Mendes e Zeke Ganhar uma e outra em seguida Sim Não, já aconteceu Já Não aqui, eu digo Países diferentes Estados Unidos dá pra fazer isso porque tem um show a cada final de semana Aqui pra gente é difícil Mas a gente tem a oportunidade de ter um show na Europa agora e um show dentro do Brasil A proximidade de data ajuda Sim Então é uma chance Então temos uma chance agora nesse momento Por isso que eu também vou dar uma arriscada aí Comecei a me motivar um pouquinho mais É, fico preocupado em relação ao meu lado profissional trabalho, né? Em deixar um pouco de lado Porque não tenho como conciliar tudo Mas estarei presente aí sempre que puder em ambas as partes da minha vida Tanto no palco, quanto no meu profissional hoje Como assistente parlamentar, deputado estadual Bruno Como a minha parte de gravação, minha parte de academia Minha parte toda de empreendimentos e assim por diante É... E como que você tá assim, sentindo de jeito, tá? Tô sendo que você subiu bastante o preso, né? Eu subi Porque eu parei praticamente tudo, né? Parei a preparação durante um tempo Nossa, a tua preparação foi mais ou menos assim, né? Você chegou meu bodyfox também Não, ali eu estraguei porque eu fui safado mesmo Eu comi que nem um porco Dessa vez não Eu só parei a preparação Pra poder fazer os exames Quebrou a patinha Porque tipo, foi uma preparação atrás da outra Eu queria ver como é que tava meus exames de saúde, né? Você quer a culpa na botinha? Pode mostrar a botinha Aqui ó Ele até trouxe o troféu da desculpa É uma culpa na botinha O Rei falou pra mim que ele deu uma embaçada Porque a botinha dele não permitiu que ele fizesse o aeróbio todos os dias Ela me proibiu Então, tranquilo Não, não foi só a prova disso Tá brincando Volta no ponto dos campeonatos O feedback Tá, como é que foi lá? É Cara, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado lá Principalmente o primeiro, né? Que eu senti... Pô, foi a primeira vez que eu vi meu shape tão bom daquele jeito Eu nem esperava que minhas costas tivessem melhorado tanto Eu achei que você encheu um pouco mais, cortou um pouco mais Eu particularmente eu gosto mais do meu shape da primeira competição do que da segunda Na segunda eu consegui entrar com mais dry, só que um pouco menor E na primeira eu entrei com um volume bom E se a gente... Se eu tivesse aceitado no finalzinho aí Eu acho que dava pra ter brigado melhor Por uma colocação nas finals Eu acho que depois que você saiu bem no... Na... Na... Pra noite deu uma enchida um pouquinho a mais do que era necessário É, eu acabei de dar uma enchida Um pouco mais... Flat, né? Um pouco mais... Parece que você tava num pump de treino, não um pump de agressividade Mas é, coisas que a gente vai acertando aí Voltou com o troféuzão pra casa, né? Tá Aí já na segunda eu consegui, tipo, subir bem no Rappers Judge E nas finals melhor ainda Tipo, mais seco, mais cortado Eu fui melhorando o dry ao longo do tempo Conseguindo manter o lá na top 10 A gente acertou bem, tipo, a condução da... Agora a gente já tem um feeling bacana pra gente ir acertando Agora a gente tem que ver como é que você tá aí pra ver como é que a gente vai fazer, né? Porque nove semanas sabe que é apertado, né? Eu, por exemplo, tô todo apertado, tô dolorido das pernas do aeróbio Tô, tipo, dolorido muscularmente dos treinos com mais carga que eu tô fazendo Eu ainda vou fazer meus exames de sangue amanhã Tô dando hype aí na minha parada inteira aí, né? Então, eu também tô sem exame recente Acho que meu último exame tem 4, 5 meses Eu preciso fazer um atual agora A gente sabe como isso é importante, ó? Demais! A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma vida como profissional Mas a gente é do cara que sempre tá, né? Mantendo a saúde em primeiro lugar, cara Acho que a gente não tem que meio que se sacrificar em relação à saúde Pra você chegar hoje no sonho A gente sabe que é um sonho, mas chegar no sonho com vida, né? Pra poder usufruir depois dos sonhos, né? Com saúde saudável, exatamente isso Mais alguma observação aí que você queira falar? Ou vai tirar essa camisa aí pra gente ver como é que você tá? Vamos dar uma olhada aí no shape Fica aí, mano Aqui mesmo? É Cara, você tá sendo shape, não precisa de luz É Você que falou que tá sendo shape, não sei o que eu tô falando Luz não faz curva não, rei Tá parecendo um baiacu, rei É, foda Ih, tô parecendo um peixe boi, carai Puta que pariu Não, mas, sendo sincero mesmo Pra tudo que eu fiz Melhorar a cara de desespero dele, né? Melhorar a cara de puta merda, mano Não, o cara que você faz é melhor Pô, não, tá bem? Tá boa, tá grande e tal Mas eu não sei como vocês conseguem deixar tão, voltar tanto, mano Cara, é que é como eu falei Eu parei com tudo, eu parei com tudo, né? Parou com a dieta, comeu choque Treinou, não treinou, não fez dieta, não fez aeróbico Porra nenhuma Aeróbico eu fiquei 15 dias parado Por causa da gotinha, né? Teu cimotoneuzelo Não consegui fazer Eu tava mantendo isso, né? Você tem tan ainda no corpo, cara? Ele não toma banho É difícil de sair, velho Você não tá conseguindo se esfregar com a buchinha? Não tô, mas não tá saindo Parece sendo o Pedro não toma banho Você tá com o Brodan ainda também? Não, já saiu tudo agora, bó Passou a buchinha? Passei Minha mina também ajudaram a identificar Vou ver as costas Cara, eu vou te falar que assim Tá difícil? Não, não tá difícil Tem muita água aí também, viu? Acho que você tá retendo um pouco mais em relação à água Exatamente porque é um rebote não agudo mais Porém é um rebote que precisou pra que você tivesse uma condição saudável pro corpo Ele entende isso Olha, sendo sincero Eu achei que eu ia tá pior Pra tudo que aconteceu, né? Não consegui Ó, raras as vezes o shape tá melhor no vídeo Sério? Sério, tá com mais abdômen no vídeo que não muito Mas tá, normalmente fica o contrário, fica pior Trava o abdômen, pelo menos Olha aqui Não tá porra nenhuma Não, acho que dá pra tirar sim Não tá melhor no vídeo Ele tá mais trincado no vídeo Pera que tá mesmo Não tô zoando Aí a galera fala, caralho, então pessoalmente o maluco tava uma bosta mesmo, né? Não, pior que tá aparecendo melhor a fibra aí Tá vendo? Então é isso É menos pior, né? Cara, eu acho que se você quiser dar uma sofrida, uma corrida atrás Começar já com dois aeróbios de semana, um file de tudo Aeróbio de semana? Aeróbio de semana? Dois aeróbio de dia, pelo menos doce Dois aeróbio de dia, on fire de tudo e pau Pau Dieta hipocalórica já? Pau Pau, exame na mão, pau Amanhã eu já faço os exames 100% Doze horas de jejum Mas aí você se prepara em um ano de semana Em um ano de semana Até se pegar os exames Pelo que eu conheço do meu corpo, se ele responde bem Tem isso também, se os exames estiverem ok também, né? Se eu ver alguma coisa que você tava mandando mensagem esses dias perguntando algumas coisas Se tiver tudo ok, ok pra preparação Se eu ver que não é saudável, não é saudável Não, aí eu paro Exato Tanto que foi até por isso que eu preferi parar com tudo, fazer os exames certinho Ver como é que eu tava Sim, perfeito Pra poder dar o start na preparação A única coisa que eu não contava é que eu ia do seu tornozelo e ia ter que parar com o cardio Que era a única coisa que eu tava mantendo bem, né? Cara, eu acho que você responde bem, rápido As últimas preparações que a gente gravou, cada semana que você vem aqui você vem diferente Esse é o espírito da parada pra continuar aí oito semanas, entendeu? A gente tem que fazer oito semanas e virar dezesseis semanas Ou seja, você vai comer dobrado, você vai treinar dobrado, você vai correr dobrado, você vai fazer tudo dobrado Pra comer dobrado não, né? Se não é o bom É não tipo dobrado de quantidade, mas tipo comer do jeito certo E passar fome dobrado Passar fome dobrado pode ser, dependendo de como vai ser, né? Mas não tá ruim não, peito cheio, ombro bom Mas a qualidade tá ruim, né? Pra caramba Mas aí, tirando a água, não fica tão ruim não Então eu tô pensando isso aí sem a água, entendeu? Claro Sem a água, quando eu falo pra ele, não é que ele vai desidratar e eu tô vendo a pele dele já como tá aqui Só o excesso É tipo só o excesso que tá te deixando cheio Isso também é reboche da competição, né? Não agudo mais Agudo é dez, quinze dias depois Você tá já há um mês, dois meses? Não, não chega a um mês não Não dá assim, mano Dá um mês de quinte e cinco dias, né? Quase um mês, quinze dias ok Agora não é mais agudo não É um rebote do corpo de segurança mesmo Mas tá bom, um pra cima Você acha que dá tempo? Dá tempo Você faz assim, você se prepara, se tiver ruim... Vamos começar porque a gente não tem tempo, até sair os exames Não vamos dar a confirmação agora enquanto eu não ver os exames Então assim, vamos começar a preparar Chegou os exames, a gente bate o olho Vê o que dá pra fazer Dá pra fazer e manipular em cima de tudo que tiver acontecendo O pior que pode acontecer é não dar tempo de chegar bem em Portugal E ir pra umas com a contestinha a gosto Dá pra ir com o seu contestinha a gosto Dá pra ir com a sua contestinha a gosto Ganhar duas semaninhas aí, palpa Mas minha intenção mesmo é lá ir pra Portugal Ficar fazer de tudo, se eu tiver que passar fome O que tiver que fazer, é só você passar ali que eu vou fazer Vamos fazer um trato, tamo junto Sem medo de passar fome Bora acompanhar a saga Primeiro é tentar buscar de 600 a 800 calorias cedo É um aeróbico um pouco mais puxado Mas é quase tirar 1.000 calorias de manhã É coisa boa Pessoal não consigo correr por enquanto, quase por uma outra razão A gente tira calorias de uma outra maneira Mas puxando de 800 a 1.000 calorias de manhã em dia Um aeróbico em dia junto A gente já fica 1.000 negativo no dia Começa a acelerar o metabolismo e ganha 1.500 Vamos embora Tô falando de sintetizado, não normal, tá? Mais 500, você tem 1.5 a menos Trabalhando nas comidas batidas certinhas No final da noite dorme com 1.5 a menos Da quantidade que você põe Seca rápido, rápido Até porque seu corpo não tava parado Ele tá esperando mais, entendeu? Vamos trabalhar em cima disso Só fazer um plano só e... Vamos montar o plano e tacar pau É isso Então é isso, galera Trocamos uma ideia aqui Pra ter uma noção de... Do que a gente vai trabalhar Posteriormente aí essa... Dilatação abdominal do rei Que grave Tem que dar uma cena O que a gente pode fazer, quer ver? Só pra gente ter aqui uma coisa básica Medir minha barriga? Eu vou pegar duas medidas rápidas aí Vou pegar duas fitas pra medir essa pancha De boa medir? Suave? Só pra ter aqui Vou fazer cintura e abrir, beleza? Vai relaxar 9 e 8 Isso é coisa pra caralho lá 9 e 8 eu falei? 9 e 2 9 e 8 Caralho 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 É, mas eu quero ver só essa aqui Essa aqui que é a mais superíaca Pera aí, eu acho que assim Vira aqui assim um pouquinho Não, exagera, não tá melhor que achar nada Vamos lidir depois Vamos Vamos Não faço questão É que são gorduras diferentes Não, não, não Pode ser que batam números, mas Se for por número Pode ser que o seu fique maior Porque o seu tá muscularmente denso A gordura, entendeu? Que não é só gordura Tá com água Isso mede o BF? É Não, isso é mede e dobra É no final É, aí faz um talc com o outro BF De frente? É, a verdade é boa Deixa eu fazer outro Deixa eu fazer isso Vamos calcular Não, eu sou bacteriano De costas tá muito zoado Tá, né? Tudo tá zoado Não, deu um baltezinho bom, mas nada demais Bom, tô com as medidas do Rei aqui agora Vamos trabalhar já, contando com a primeira semana já Essa aqui já A gente tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo É chão pra você já começar a fazer seus aeróbios Começar a fazer uma dietinha mais rigorosa aí Parar de comer arroz e feijão e comer arroz e feijão Nossa, é verdade, mano Mano, a única coisa que eu tava com vontade de comer depois da competição era arroz e feijão Pelo menos eu não comi doce, né? Doce é pior Doce é pior Tava com a maior vontade de comer arroz e feijão, né? Fui lá no Camilas lá, fiz um prato desse tamanho, né? Mas é legal que você aproveitou também, né? É... Faz bem cada vez Faz bem, tenha dúvida Então é isso Se quiser pôr a camiseta aí Pra fazer a capa Não tá só, né? Bom... Feito franzapro.com pra comprar esse bonelinho lindo e maravilhoso Fazer a capa com essa porra aqui? Vai Fizer uma foto de capa antes que a gente se esqueça aqui Ahn... Bom, deixando o pré-concluído que vai subir então Nove semanas, certo? Vamos fazer, vamos fazer acontecer É isso aí Se você passar pra fazer ali, a gente vai fazer Estamos fechando aqui e já vamos correr atrás do preju, vamos pra cima, certo? Hoje já começa a dieta 100% já É... Eu acredito que você... A noite agora, pelo fato de a gente ter poucas horas pro sono Já vai pra você completar aí pelo menos já sem carbo já Sim, zero carbo Já zero carbo hoje, amanhã a gente começa trabalhando por baixo Aí a gente vai trabalhando as oscilações aí, de acordo com as respostas Tranquilo Tá bom? Então é isso galera Agradecer aí a presença de vocês sempre Dá o like, compartilha, avisa o cara Os caras, os parceiros Entra no site lá, fofrancopro.com Tem nosso boné, nossa camiseta, nossa regata Nossa bermuda, nossa mochila É isso aí Certo aí? Isso aí, tem a minha ali ó Vamos juntos É isso Valeu!